Serginho, esse acidente em Rolândia infelizmente terminou com mais uma vítima fatal, não é? Ô Fernando, infelizmente, o acidente aconteceu no contorno norte da cidade de Rolândia envolvendo uma pessoa bastante conhecida daquela cidade. Era noite, chovia e ele teria perdido o controle depois de sofrer um mau súbito, viu Fernando? O Tuti, o Júlio César, como era conhecido Tuti, acabou morrendo infelizmente depois que o carro capotou. Ambulâncias do CIAT e do SAMU, socorristas também, o médico do SAMU, estiveram no local prestando socorro ao Júlio César, o Tuti, mas infelizmente nada pôde ser feito. A princípio, testemunhas contam que ele perdeu a direção, saiu da via, da pista, vindo a capotar e o veículo acabou parando ali, à beira do acostamento, próximo a uma mata, uma tagal por ali. Familiares estiveram lá logo após as notícias se espalhar, né? Foi muito difícil para as pessoas que chegaram por ali, mas infelizmente mais um acidente com vítima fatal no contorno norte da cidade de Rolândia. Este é o quarto acidente nos últimos 60 dias com morte naquela região, viu Fernando?